Deixa eu tomar... Esse daqui você gosta? Vai, boa e boa de comer isso aqui! Dá o que? Dos barriga? Isso é bom? Ei, meu irmão, toma! Ei, meu irmão! Ei! Acorda e ele vai comer não, meu irmão! Ele não come nada de chão assim! Meu irmão! Oh, de novo! Oh, de novo! Moço, moço, moço! Moço! Ah! Não, não come! Pai, pê no pé! Ah! Ah! Mil! Oh! E moço! Ai, ai, ai! Ih, não! Não, pai, não tô não! Oh! Ih, ai, ai, ai? Só delá o pão! Olha o cocô, cocô de boi. Não, amor, vou aqui.